Aposentada luta com ladrão no meio da rua, Maria Paula Lima. Vamos ver, põe na tela o meu amigo latino. Foi nesta rua aparentemente tranquila do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, que uma idosa foi atacada por um bandido em uma moto vermelha. O assaltante estaciona o veículo, desce e vai em direção da vítima que atravessa a rua. A mulher tenta correr. Ao ser agarrada pelo bandido, ela segura a bolsa com força. O criminoso puxa e empurra a vítima, que se desequilibra e quase cai. A mulher é arrastada para perto da moto. Após 18 segundos de luta, a vítima desiste. O assaltante vasculha o interior da bolsa, pega o que quer e vai em direção à moto, deixando cair o dinheiro que tinha acabado de roubar. Ele recolhe as notas do chão, sobe na moto e vai embora. O idoso vê toda a ação, mas não consegue ajudar. O criminoso veio de moto nesta direção e parou o veículo bem ali onde o Dario Costenaro mostra para você. A senhora atravessava a rua, mas não deu tempo. O criminoso saiu da moto e atacou bem aqui neste local, olha só, em frente a uma escola, Daterna. Na verdade, todo lugar está perigoso, né? Todo lugar está sendo assaltado. A gente corre perigo todo dia. Hoje, na Brigadeiro, o policial estava correndo atrás de um cara de bicicleta. No mínimo, roubou algum celular, né? Assaltos no bairro são constantes, segundo moradores.